Fala meus amores, como é que vocês estão hoje? Nós trouxemos aqui ações e fundos imobiliários que mais tem investidores na Bolsa de Valores. A gente trouxe aqui, tem diversos fundos imobiliários, diversas ações. Nós trouxemos aqui dados, indicadores também importantes. Tá legal, turma? Por quê? Você já se perguntou onde os brasileiros mais vestem? Quais serão as empresas que eles escolhem os fundos imobiliários? Então a gente vai falar tudo isso aqui pra vocês. A gente vai trazer aqui. Será que são investimentos bons? Será que vale a pena? Será que porque tem muito investidor vale a pena? Será que não? Tudo isso nesse vídeo completo pra vocês. Agora, por quê? Por que é vantagem você entender aonde os brasileiros estão investindo, onde eles mais investem? As ações e fundos imobiliários muitas vezes mais populares, eles refletem, podem refletir a atual expectativa pra aquele fundo ou pra aquele cenário, né? Por exemplo, se determinado setor específico cresce, tem uma tendência de crescimento, pode ser que ela receba um aumento de investidores e aí você vai ter mais negociações, você vai ter mais pessoas ali tentando comprar e vender, tendo mais liquidez daquela ação. Isso pode indicar uma possível oportunidade, sim, de crescimento no setor. É o caso das commodities, por exemplo. Turma, tem anos que as commodities vão muito bem. E naquele ano a gente vê realmente elas, né, normalmente pagando bons dividendos, normalmente com mais acionistas. Lembrando, é cíclico, a gente vê momentos que elas já estão em baixa, momentos que ela está em alta. Então eu estou dando um exemplo aqui das commodities, por exemplo, né? Vale, Gerdau, são exemplos claros, tá gente? E você pode conhecer vários ativos, várias ações, vários fundos imobiliários que tem mais investidores e falar, opa, tem bastante investidor aqui, vou dar uma estudada. Vale a pena? Não vale? Por que tem tanto investidor naquela empresa ou naquele fundo imobiliário? Então a gente trouxe aqui um compilado pra vocês. Lembrando, turma, não é recomendação de compra. E mais do que isso, não quer dizer que a empresa tem bastante investidor, que ela é boa. Tem empresa que está barata, o povo, ah, vou comprar porque a ação está barata. O barato sai caro. O barato sai caro, nós trouxemos exemplos aqui. Então não é, ah, não tem muito investidor, então eu vou entrar também. Não, aqui a gente trouxe empresas, né? As ações mais negociadas, os fundos imobiliários aí por ordem, mas não quer dizer que são ótimos. Quer dizer que você aí tem que ficar de olho e estudar e ver se faz sentido pra ter uma estratégia de carteira. Bom, pessoal, pra vocês saberem, de acordo com uma pesquisa feita, anotei aqui pelos analistas, renomados analistas, as ações do setor de telecomunicações lideram a preferência dos investidores. Ações da Vivo, Oi e TIM somam mais de 4,7 milhões de sócios. Só pra comparar, em dezembro de 2023, o número total de investidores em renda variável na B3 era de 19,1 milhões, tá, gente? 4,7 milhões, que a gente tá falando aí do setor de telecomunicação somado às empresas, é 25, representa 25% de total aí dos investidores na B3. Agora, você vai me perguntar, é o setor preferido da Carol, por exemplo, eu telefonia? Não, eu gosto muito do setor elétrico, principalmente transmissoras, porque ela põe um poste ali, ela é obrigada a passar a transmissão, é o setor que mais ganha dinheiro e é o setor que menos gasta. Portanto, o meu setor favorito é o setor elétrico. Mas, pelo visto e pelo que a gente tá vendo aqui em pesquisa, o setor de telefonia tá muito presente, os investidores estão aí investindo bastante. Vamos lá, turma, em décimo terceiro lugar, a gente trouxe um fundo que é o XPML11. É um fundo que muita gente conhece, é um fundo focado em shopping. Tem uma boa gestão, tem shoppings bons, tem shoppings em diversas capitais, isso é importante, shoppings que tem grana, shoppings de uma boa bandeira. Então, o XPML11 vem em décimo terceiro lugar, tem 465, aproximadamente, investidores aí no XP, no conhecido XPML11, a gestão muito boa também. E aí a gente vê, põe algumas informações pra mim na tela, Rê. Cotação do XPML11 hoje uma cota, R$116,10. A gente vê o dividendo de entregue aí nos últimos 12 meses, o quanto de lucro entregou, 8,92%, e olha lá, liquidez diária são 12 milhões. Então, é uma excelente liquidez, tem bastante, volta pra cá, tem bastante investidor no XPML11. Carol, vale a pena? Você é investidora? Sim, e gosto do XPML11, tá gente? Tem uma excelente gestão, bons ativos, bons shoppings. Em décimo segundo lugar vem o HGLG11, que também é um fundo imobiliário excelente, na minha opinião, é um fundo de galpão logístico, é um fundo que tem uma excelente gestão, tem muitos investidores, inclusive muitos gostam, pra mim, Carol, é o melhor fundo imobiliário hoje da Bolsa de Valores. Mas, como eu falo, pra Carol, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, décimo segundo lugar, HGLG11, a gente vê algumas informações aqui, olha lá, R$161,78, a cotação, 8,40% de dividendo de entregue, e a gente vê a liquidez diária aqui, 7 milhões também, excelente liquidez. Em décimo primeiro lugar vem um banco gigante, gente, que é o Banco Itaú. É um banco muito sólido, inclusive paga dividendos mensais, tá? Entre as três únicas ações aí que pagam dividendos mensais. Tem 478.374 mil investidores. Banco gigante, a gente vê aqui, põe pra mim na tela, Renanzinho, olha lá. Hoje a cotação R$33,32, a gente vê aqui, entregou dividendinho de 7,09% nos últimos 12 meses. E aí, volta pra cá, em décimo lugar, a gente vê a Vale, tá, gente? É uma empresa gigante, é a maior empresa de minério de ferro, exporta muito, é uma empresa muito grande. A gente vê aqui, põe alguns dados aqui da Vale, olha lá, a cotação hoje R$64,44, entregou dividendinho ali de 10,85%, volta pra cá. É uma empresa gigante, não tenho o que falar, é uma empresa que tem muitos investidores, é uma empresa que, na minha opinião, com esse valor, ainda dá tempo de entrar. Eu acho que a empresa tá num preço ali acessível. E a Vale, gente, ela é a empresa, é uma das empresas que carrega ali o nosso índice Bovespa, é muito grande, tá? Então, Carol, você tem Vale? Você vai me perguntar, Vale? Ah, Vale, Vale? Eu tenho, pessoal, mas não é uma gigantesca posição na minha carteira, justamente porque ela é uma commodity. Então, tem setores que eu prefiro mais, fico mais exposta ali, como eu falei, tá certo? Aí a gente vem aqui, em nono lugar, nós temos aqui a Magazine Luiza, tem 579.661 investidores, aproximadamente. E a gente vê, Renanzinho, põe pra mim na tela algumas informações, a Magalu ali, a cotação hoje R$1,61, deu uma despencada aí nos últimos 12 meses, quase 53%, PL negativo e não entrega aí dividend yield. Gente, volta pra cá. Carol, você tem Magazine Luiza? Não! Você já teve? Sim, eu aproveitei a subida da Magalu. Na hora ali, eu já, pum, saí da posição. Não tenho, tá, gente? Casas Bahia, Magalu, não tenho. A única que eu tenho, Renanzinho, é a Pets. De varejo, só a Pets? Só a Pets. Eu entrei e tava cara, não vou mentir aqui. Eu entrei, tava cara, agora ela se uniu com a Cobaz, mas eu ainda tô no prejuízo, bem forte. Gente, então não vamos mentir, né, Renan? Entramos e tamo tomando um prejuízo enorme. Só fala a verdade. Mas tá lá na minha carteira. Então, gente, porque eu comprei, porque eu amo animal. Falei, ah, eu vou por causa do Simple e tal, mas eu entrei na hora errada, no time errado, paguei caro, gente. E tô tomando um belo fumo ali. Mas continuo com ela na carteira. Magazine Luiza é aquela modinha. Muita gente entrou na moda, entrou num preço que tava alto, a Magazine Luiza vai explodir, e a Magazine Luiza tem uma boa gestão, tem, o Fred faz um bom trabalho. Mas pra mim, não faz sentido nem ter e nem comprar agora. Não vejo como oportunidade a Magazine Luiza. E aí, a gente vê aqui em oitavo lugar o Banco Bradesco. Um banco grande. Um banco que, na minha opinião, sim, é um banco que tá descontado. Já mudou tudo lá, o CEO. Mudaram tudo pra correr atrás de serem mais inovadores, mais tecnológicos. Eu espero que venha com boas inovações. E assim, Renan, é um banco grande. Um banco gigante. Não vai quebrar de uma hora pra outra. Tá aí em oitavo lugar, tem 834.463 mil investidores. Bota pra mim na tela, Renanzinho, olha lá. Banco Bradesco, a cotação R$13,29. Caiu pra baixo 13,35%. Olha o PVP, 0,85, abaixo de 1. Pra mim tá barato a ação. Então, sim, acho que o Bradesco tende a se valorizar. Entregou dividend yield ali nos últimos 12 meses de 8,38%. Carol, volta pra cá. Qual é o segundo setor que você mais gosta? Banco. Banco grande tende a pagar dividendos. Os bancos grandes, eles têm um peso grande também no índice. E tem bastante investidor. Porque quem não quer ser sócio desses bancos gigantes, que são bancos muito conhecidos, tá, turma? Então, eu gosto do setor banco. Tem o Bradesco na carteira e acredito, sim, numa recuperação, sim. Daqui a pouco, a longo prazo, vou manter lá. Em sétimo lugar, nós temos a Petrobras. Tá ali, 867.547 investidores. E aí, Renanzinho, coloca pra mim na tela algumas informações. Olha lá. Investidor 10, Petrobras. Cotação R$38,40. A gente vê variando pra cima, R$80,59. E a gente vê um dividende de entrega de 18,84% nos últimos 12 meses. Turma, Carol, volta pra cá. Você tem Petro? Já tive. Vendi? Sim. Não tenho mais posição na Petrobras. Por quê? Põe a foto dele aqui. Entrou o senhor Lula. E eu não confio na gestão Lula na Petrobras. Tá, gente? Aqui eu nem tenho discutido. Você votou no Lula. Eu não confio. Por quê? Porque já aconteceu. Não sei o que eu tô falando, né, Renan? Na história, conta o que ele fez. Conta lá. Só põe na internet. Então, não confio na gestão. E acabei vendendo. Não me posicionei. Me posicionei na Pril. E aí, a gente vem aqui. Vamos para as três primeiras. O que você acha? Vamos para as três tops aí de investidores? Antes, vamos pedir pro like pro pessoal. Antes de tudo, e tem aqui empresas que talvez a pessoa nem imagine, Renan. Então, é bom o quê? Vai dar seu like, criaturinha. E se inscrever no canal. A gente trouxe aqui um monte de coisa. Dá um like, por favor. Dá um like, né? Se você não der o like, você vai ficar sem dividendo, hein? E tem presente no final do vídeo ainda? Tem um presente. Só que aí é só no final do vídeo. Não, então. Aí, ó. Tem que dar like e se inscrever. Porque você tem um monte de empresa, um monte de fundo. E ainda por cima, tem um presente. E qual será? Vamos deixar aí. Fica até o final. Agora, nós vamos para o top 3. Porque tem outras empresas, mas a gente aqui trouxe algumas e a gente trouxe top 3. Com a medalha de bronze, põe uma medalha de bronze, vem quem? A TIM. A TIM Brasil. Que tem 1 milhão 488 investidores, aproximadamente. A gente conhece a TIM. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui no vídeo. Qual é a operadora de telefone que você usa? Eu já ouvi a TIM. Comenta aqui embaixo. Eu, por exemplo, uso a Claro. E você aí? Usa a TIM? Claro ou Oi? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber. O que você acha do serviço? Põe aí embaixo. Qual que você usa? Mas em terceiro lugar vem ela. Vem a TIM. A gente vê aqui alguns indicadores. Olha lá. Cotação hoje de R$17,12. Entregou dividendo de 6,95%. Nos últimos 12 meses. Vem variando para cima. 31,75%. E a gente vê aqui alguns indicadores. Está aí na tela. Olha lá. Dívida líquida sobre EBITDA. Está controlada. Está em negativo menos 0,01%. Ou seja, não tem dívida. Está tudo bem. O ROI da empresa acima de 10%. 11,76%. É um bom ROI. E aí a gente vê aqui o dividendo entregue nos últimos 10 anos. E cresce, tá? Está em uma crescente aqui. Olha lá. 2021 começa a subir. A barra sobe em 2022. Agora atual aumentou. E aí você vai me perguntar. Volta para cá. Você tem TIM? Não tenho. Tá, turma? Não tenho TIM na carteira. Em segundo lugar, com a medalha de prata, vem outra empresa da telefonia. Que é a Oi. A Oi, Renanzinho, tem muito investidor. A Oi está aqui com 1.568.000, vamos por assim, aproximadamente, número de investidores. O que eu acho da Oi? A Oi está num processo horroroso. Não é por mal. Eu quero que a Oi se recupere. Eu amo o Brasil. Eu amo as empresas brasileiras. Mas a Oi está mal das pernas. A verdade é essa. Eu não vejo indicadores positivos na Oi. Vamos falar aqui. Olha lá. A cotação hoje é 63 centavos. Está aí na tela. O pessoal compra muito porque... Ah, está barato. Eu vou sair comprando. Só que olha a variação da Oi. Caiu 40% nos últimos 12 meses. Fala que ela já caiu ali atrás. PL negativo. PVP negativo. Não entrega dividendos. A gente vê aqui as informações. Aí a gente vê algumas informações aqui. Liquidez corrente. Tem que estar pelo menos 1. A Oi está com 0,48. Não tem dinheiro se precisar honrar com as dívidas de curto prazo. Olha a receita. É negativa nos últimos 5 anos. Não teve crescimento. Então, o ROI da empresa está negativo. Não é nada positivo. É péssimo. Quer dizer, o checklist... Olha aí. A gente põe aqui pra vocês o buy and hold. Nota 3 de 10. É. Carol, você tem na carteira? Não. Não tenho na carteira. E aí sim a gente vem com a medalha de ouro. Renan, põe a medalhinha de ouro. Vem quem? A vivo. A telefônica. A gente vai ver aqui, olha lá, a cotação R$45,85. Variou pra cima. 15,11%. A gente vê aqui o dívida em dia de entregue. 3,78% nos últimos 12 meses. E aí a gente vê alguns indicadores. O ROI da Vivo. 7,41%. A dívida líquida sobre EBITDA está ok. 0,54%. Até 3% está ok. Tem caixa pra um arraso de dívida de curto prazo. Está acima de 1,01%. Né? Então assim. Eu não gosto desse ROI. Não me atrai. A margem líquida 9,62%. Eu gosto de margem pelo menos de 10%. Pra cima. É... Volta pra cá. Carol, você gosta da telefônica? Pessoal, não tenho nenhuma empresa de telefonia. Na minha carteira. Eu tenho preferência por outras empresas. Mas, na visão dos analistas, a Vivo tende a pagar mais dividendos. Pode ser uma belíssima empresa pra 2024. A visão dos analistas. Eu, Carol, não tenho nenhuma dessas empresas de telefonia. Tá bom, turma? Mas hoje, nós trouxemos nesse vídeo o número de investidores. A maior... O maior número, né? De investidores dessas empresas, desses fundos imobiliários. Renan, vale a pena? Não vale? Aí você tem que estudar. Tem que estudar. Eu não posso falar nada. Por que tem muito investidor ali? Será que é bom? Será que faz sentido? Ou será que não faz sentido nenhum? Será que passa de ano? Será que passa de ano? Você aí que vai me responder. Lembra que eu te perguntei. Qual é a operadora de celular, ou de telefone, ou de internet, que você usa? Comenta aqui embaixo comigo. É a TIM? É a Oi? É a Claro? Ou é a Vivo? Comenta aqui embaixo com a gente. E voem as empresas, voem os fundos imobiliários, e voa Brasil. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.